bouodits São assim realizando um sonho né quando a gente tá lá em cima e a legódeo de comprar adenover Eu acho que o desafio, o produto, a coisa que tem mais, o atendimento da loja do Benoit aqui da Nova Araçá é excelente. Obrigado a loja do Benoit, olha uma promoção ótima, gostei, uma emoção grande, muito linda, parabéns às lojas. Tudo na Benoit, e o carinho com que me tratam na loja, faz com que eu seja cada vez mais cliente assim, eu me sinto reconhecida, entende? A Benoit, chegando até o cliente, proporcionando uma maravilha, parabéns a todos, chefias, a todos os funcionários, em especial aos nossos. Obrigado pela primeira vez pela parceria de vocês, é um imenso prazer hoje receber toda essa galera que está aqui, realmente a gente está com muitas pessoas. A Benoit está disponibilizando isso para as pessoas e também para os clientes da Benoit, né? É mais uma inovação na Benoit? Com certeza, Rosário, isso é verdade, mas se tornando mais um marco da própria rede, entendeu? Eu acho que é uma empresa que está sólida no mercado, então eu acredito que assim, mais uma vez o cliente, eu tenho certeza que ele vai se sentir um pouquinho mais valorizado com esse pequeno gesto, mas eu acho que vai ser bacana. Fiquei muito nervosa, fiquei muito contente com essa promoção da Benoit, é uma emoção muito grande, é um frio na barriga e é uma oportunidade muito grande que eu tive de aproveitar e de ter participado desse concurso da Benoit. Os produtos são ótimos, o atendimento é muito bom e eu sempre encontrei tudo o que eu precisava. E aí Uuuuhu! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL